Bem-vindo a mais uns Dicas do Ramalho, eu sou o Telmo Ramalho e atrás de mim tenho o Bruno Lima, é o rabo dele, e o Bruno vai-nos ensinar a afinar velas. Bom pessoal, o Bruno é uma pessoa que não perde tempo, mas o que é com o carro, aí pá, olha, já vou começar aqui a desarmar coisas, já tenho que fazer, e eu, calma meu, calma que eu tenho que fazer introdução do vídeo, não dá, não dá tempo para isso, não dá tempo para isso, sempre para andar, sempre para andar. Então, o que é que vai acontecer? Uma coisa que eu desconhecia completamente, que dá para afinarmos as velas do nosso carro. Para quê, Bruno? Qual é que é o objetivo de afinarmos as velas? É pá, tem vários objetivos, eu sou sincero, não os vou enumerar a todos, porque são too much científicos, mas dá para baixar consumos, dá para... teres um trabalhado do carro mais suave, pá, e depois mais à frente, não sei se queres já desvendar que podes fazer... Vai, vai, o segundo vídeo, e depois mais à frente vamos explicar até onde podes fazer alguns pequenos diagnósticos tirando as velas e olhando para elas, com olhos de ver, como quem está ali a jantar. Ah, falta dizer isto, o Bruno é sócio do Luís, do projeto de mecânica antiga, se não viste o vídeo da entrevista ao Luís, pá, está aqui, acede, ainda vais a tempo. Não, mas espera, agora acaba de ver o vídeo sobre as velas para afinares as velas em casa. Então, parámos aqui os trabalhos, porquê? Porque o Bruno é um profissional com brilho e o Panda está muito sujo. Porquê que está muito sujo? Porque o Panda já fez mato... É o meu carro do dia-a-dia e, portanto, isto aqui está tudo sujo. Tem folhas, tem pó, tem terra e o Bruno não gosta de trabalhar assim. Então vai limpar isto antes de tirar as velas. Tu vais-me perguntar para que é isto tudo, não é? Para que é isto tudo? Não, tão simples quanto isto, é uma questão de brilho, não é por nada. É porque o carro representa algumas sujidades físicas. Não! É, não sei onde é que andaste com o carro. Não sabe onde é que andei com o carro. Estas coisinhas pequeninas tanto vão parar aqui, ali, como vão parar aqui. O que é que acontece? Vamos tirar velas, é isso que vamos fazer hoje, vamos tirar velas, vamos falar sobre velas. e ao tirar velas, estas sujidades podem entrar lá para dentro. Epá, mas, oh Telmo, oh Bruno, isso não é por isto que entrar lá dentro que vai fazer. Não, mas não é necessário entrar. Não custa nada chegar ali com os pegadores e chupar a sujidade. Eu não quero dar razão ao Bruno, mas é verdade. Isto está muito a cagar, este caro está muito sujo, está muito sujo. Bom, então, este carro está impecável, vamos então, ao que interessa, vamos mudar, vamos mudar velas, vamos afinar velas. Neste caso, para este carro específico, para esta vela é uma medida de 16, mas, vamos entrar aqui, vamos desapartar a vela. Está quase a sair. Temos aqui a vela número 1, ok? Temos aqui a vela número 1 e vamos pô-la aqui nesta caixinha. Opa, vamos ter muito para falar. É, vamos ter muito para falar. Não é agora, uma coisa cada vez, mas vamos ter muito para falar. Uma vez nada diferente entre uma e outra. Ah, são de cores diferentes. São. Nasceram assim. Uma é amarela, uma é branca e outra é castanhada. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso, mas não tem nada a ver. Então, pessoal, está concluída a primeira fase aqui do Panda, das velas. Tirámos as velas, estão aqui as 4 velas no nosso suporte. E vamos lá para dentro, então, para afinar as velas. E hoje vamos falar sobre o teu Panda. E o teu Panda usa uma folga de 0.8. E como é que tu sabes? Epá, o Dr. Google. Ah, adoro Dr. Google. É tão bom, geralmente quando temos uma doença e vamos ao Dr. Google dá cancro. Não é o caso. Não é o caso. Vamos ao Dr. Google perguntar o gap do Fiat Panda, mas tens de saber o ano do carro ou não. Epá, o ano ao motor em si. E, por exemplo, o Panda, aquele motor sempre durante uma porrada há anos e uma série de carros. Por isso, se fores essencialmente à procura de um motor Fire, aquele motor que pega fogo italiano, o motor Fire, a folga do motor Fire é a 0.8. Epá, e vão ao Dr. Google. Não vão mais lá de nenhum, porque isto é uma dica para vocês fazerem em casa. Logo, não adiantava estar-vos aqui a dizer que tinham de ter um suporte técnico assado, XPTO. Não, vá ao Dr. Google, informem-se. Epá, o primeiro site diz 7.8, se calhar vamos ali ao segundo e procurá-los. Ah, temos que ir procurar. Para ter a certeza, quando tivermos ali dois ou três sites a dizer a mesma coisa, vamos mais para ali. Mas não há nada no manual do carro que diga qual é que é... Na maioria dos manuais não. E é assim, essencialmente nos carros recentes, vá, esqueçam isso, já não há... Antigamente ainda havia, os carros clássicos ainda traziam, para além da manutenção do manual do utilizador, traziam alguns aspectos mecânicos, porque era um utilizador que tinha de ser um utilizador experiente. Vá, esqueçam isso nos carros que tenham 20 anos para cá, esqueçam isso. Eventualmente o carro já, com muito tempo, pode haver uma indicação mecânica ou outra, mas não contem com isso. Procurem no Dr. Google, ele diz-nos tudo. E agora vamos fazer uma coisa que é, vamos ver as folgas do Panda. Não é todas, é só as das velas, está bem? Sim, se não estávamos aqui, temos que ir jantar fora. Temos que ir jantar fora, está prometido. Então temos aqui a primeira vela que tirámos do Panda. Como já falámos, elas estão por ordem. Para o Panda, um motor Fire atmosférico, a medida é aconselhável, é 0.8. Ok. Ok, pronto. O que é que nós vamos ver? Vamos ver se a medida entra bem, se tem folga ou se nem sequer entra. Ok. E o que é que nós temos aqui? Temos... Folga. Uma folgazita pequenina, porque ela é que... Oh, é... Não está a ajuste. Andamos aqui a passear, oh, oh, oh. Vamos à segunda. Olha, vês a diferença? Vês a diferença? Sim, 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 sim. Vês a diferença? Sim, 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 sim. Esta já está. Esta estará na medida. Ok? Três. Vamos ver aqui. Temos... Ah, folga! Ah, 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 ah. Eu vou ver se vocês conseguem perceber aí. Vejam se vocês conseguem perceber. Olha ali. O que eu falei. Aqui estou conseguindo mexer a... 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 A chave. O Papa Fogas. E a vela não mexe. E vamos aqui à última. Também... Com folga. Também apresenta... Alguma folga. Cara... Pronto. Agora é assim. Grande Telmo. Não é uma folga sucessiva. Estaremos a falar que estas velas não têm 0.8... Ah... Acho que só uma é que tem 0.8, o resto terá... Mas está dentro do... Está dentro, não é? Não é por aqui que se fosse noutras situações fazia a diferença. Ufa! Ufa! Não é o caso, mas não tem o 0.8. Por isso vamos afinar isto. Isto é muito simples. Vamos pôr o 0.8 na vela. Vamos pôr o 0.8 na vela. E agora? Vamos procurar pô-la de lado. Porque se pusermos aqui de frente ela vai influenciar ali no ângulo do polo do negativo. Estava a pôr um pouco assim. Vamos pôr assim. E aquilo que eu costumo fazer é... Claro! A melhor ferramenta do mecânico. Vocês podem usar isto de várias maneiras. Eu vou afinar as 4 velas de 4 maneiras diferentes. Uau! Bora! Um toquezinho. O polo negativo é extremamente maleável. Por isso não é preciso andar aqui. É só um toquezinho. Um toquezinho. Olha! Eu reparei que tu não pousaste a vela na bancada. Porquê? Não! Porque é uma das formas de afinar. Ainda faltam mais 4. Ok. Ou mais 3 aliás. Ok. Pronto. Como tu vês, já... Ainda temos ali mais qualquer coisa. Vamos fazer agora ao contrário. Ok. Por exemplo. Aqui e fazer isto. Dar aqui uns pequenos toquezinhos. Ok? De forma a fechar o polo da vela. Ok? Ok. Quero fazer isto apoiado na bancada e nós vamos fazer isto apoiados na bancada. Mas não há problema em apoiados a vela na bancada e bater? Não. Não há porque tu vais dar um toquezinho muito suave. Aliás, não há tanto problema que vais afinar para a próxima vela só para veres como é que É. Toma. Incha. Olha. Pronto. Temos aqui a velazinha afinada. Ok? A vela. Bem. Telmo. Vamos trocar de lugar e vais tu com este papafogas e com este martelinho afinar a próxima vela. Não! Deus, por favor, não! Não! Então vá. Então vá. Esta. Já fiz. Essa. Elas estão por ordem. Elas estão por ordem. Mas não vamos tirar a ordem. O que é que tu dizes? Esta está. Essa era a que estava. Esta está. Ok? Vamos pegar aí na segunda que é mais... Estava a tentar por causa de taços... Vamos deixar isso para depois. Ah, mas esta... Espera aí. Tem, tem fogo. Tem uma fogazinha. Já lá se não tem uma fogazinha. Tem. Pronto. Então vá. Agora pões a vela tal e qual. Exatamente. E agora? E agora? Tem. É doce mã. Não, não, não. Só um bocadinho. Ok. Doce mã. Vê lá se não fechou. Não, não fechou. Não fechou? Não fechou. Ótimo. Ahá. Agora sim. Agora sim. Ok. E é assim. O processo de afinar. A vela. Isto cansa. Isto a vida de mecânica não é fácil. É assim. Então foi o vídeo possível sobre afinação de velas. Agora o que é que falta? É colocar as velas no panda. Pela mesma ordem. Pela mesma ordem. Pela mesma ordem. Pela mesma ordem. E não vamos fazer, sabem porquê? Porque o Bruno vai fazer o diagnóstico das velas. Porque ele diz que há aqui muito para falar sobre estas velas. Mas sobre afinação é isto. Espero que tenha sido útil esta dica do ramalho. Se gostaram do vídeo façam like, subscrevam, partilham. Essas coisinhas todas. Ok? E até o próximo vídeo é diagnóstico destas velas. Adeus. E até à próxima. Diz adeus Bruno. Tchau. 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 Tchau.